Fala aí, galera! Aqui é quem fala. Eu vou hoje trazendo para vocês mais um vídeo de Crusader Kings 2, reparando como essa mecânica é forte, pessoal. Posso pegar, por exemplo, não preciso nem ir no Imperador do Sacro Império, eu posso pegar um Duquinho aqui no canto e falar, ó, ó, o Papa, manda o Ducado dele aí para mim. Aí ele fala, ó, beleza. Show. E outra coisa muito interessante, eu estava falando no episódio passado sobre o Colégio Cardiais e como ele era meio inútil, aparentemente agora não é tanto, olha lá. Então, King Nuno tem influência no Colégio de Cardiais mais dois, por quê? Porque eu tenho aqui, ó, esse cara aqui é português e ele é vassalo do meu vassalo, né? Então, ele é um conde que está abaixo aí de um Duque meu e aí, com isso, ele está no Colégio. E outra coisa muito interessante, pessoal, é que existe aqui também uma, se vocês virem lá embaixo, Secular Power mais dez, no caso esse aqui é um Barãozinho, então ele tem mais dez por ser Barão, eu acho, certo? Então, se eu pegar um Cardial forte, por exemplo, esse aqui, ele provavelmente tem uma vantagem maior para ser Cardial, esse Bispo aqui, porque ele já é um Duque. Então, se eu fizer, sei lá, um Rei quando eu for Imperador, provavelmente eu vou ter uma chance ainda maior de transformar ele em Cardial, certo? O que seria bem legal. No caso, ele provavelmente não tem uma boa chance porque ele é misticista, místico, né? Então, talvez isso aqui não seja muito bem visto pela Igreja. Formação Teológica dele também não é uma das melhores, ele é orgulhoso e Glutão, então, talvez isso aqui atrapalhe. Por outro lado, a minha Ordem Monástica aqui, ela deixa eu ensinar virtudes e tirar os malefícios aí das pessoas. Então, por exemplo, eu poderia tentar arrumar esse Bispo aí para ver se ele vira um Cardial, alguma coisa, um Arquibispo, na verdade, né? Bispo é quem tem condato. E quem que é só barão é o que? Deixa eu ver. Bispo. E aí, quem tem o condato é o que? Deixa eu ver rapidão. Acho que ele já conta com uma Cardial. É. Príncipe Bispo é o que tem o condato. E o Arquibispo é... Opa! Quem tem um Ducado. E aí, quem tem um título de Rei, eu não sei o que seria. A gente teria que ver aí com mais calma. Mas, bem interessante essa mecânica aí. Realmente, tá valendo mais a pena, então, jogar com esse negócio. No caso, eu não vou investir nesse cara, porque ele tem 65 anos de idade e um câncer, né? Então, talvez não seja muito legal. Mas eu posso, por exemplo, procurar o... Ó, esse cara aqui me ama, né? Então, ele paga pra mim. Não paga pro Papa. Muito bom. Deixa eu ver. Cardinal Appointment Score. Aqui, ó. Tá mostrando. Então, Secular Power mais 170. Porque ele tem terras, né? Porque ele é um vassalo forte, meu. Ele é um Duque... Nossa, cara. Você tem muito... O cara tinha 10. Você tem 170 e você está perdendo, porque você é um bosta. A idade também contribui, pelo visto, né? 68. Deixa eu ver como que tá o outro. De idade? Age. Age, 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 age. Teologia. Foco teológico mais 20. Isso aqui é interessante. Não, porra. É que... Age 130, né? Então, isso aqui também aumentaria. Mas o Secular Power dele é muito, muito baixo. Então, se eu fizer vários bispos aí, eu acho que eventualmente, né? Arquibispos, talvez eu tenha uma boa chance. Bom, galera. O que eu tava vendo aqui, é que esse cara aqui, ele tá meio que sozinho. Eu posso fazer uma Holy War aqui e ninguém vai vir pra acudir ele. Posso pegar, inclusive, a Sevilla. Pega esse treco aqui todo. E eu acho que seria bem interessante. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de terminar logo na nossa... Nossa... Nosso problema de sucessão. E fora que se eu levantar mais tropas que isso aqui... Fazer um retrato icônico. Bom, o pessoal da minha dinastia não vai gostar se eu recusar. Eu ganho prestígio, eu não preciso de prestígio. Porto Prospera. Ah, rapaz. Ah, vamos deixar terminar a guerra porque eu quero fazer sucessão logo. Ixi. Dor de cabeça. Trata aí meus sintomas. Tratou. Espero que não seja nada demais, hein? Terminou, terminou. Finalmente. Beleza. O que aconteceu aqui? Pegar uma ambição. Ambição. Primeiro reino prosperar. Não, não quero. Coisas especiais. Procurar tratamento. Fechar os portões. Não tá doente ainda aqui, não. Fazer um grande torneio. Preparar uma guia de conquista. Isso aqui parece ser legal. Só não sei se tem muita vantagem. Renunciar celibato. Convidar um santo assético. Um negócio desse. Gasquinha. Trezende devulsion. Pô, eu tô achando que eu vou morrer logo, logo, viu? Talvez eu faça alguma coisa assim. Inclusive, talvez eu faça... As joias da coroa, né? Só não sei se eu vou morrer. Eu tenho que ver se eu vou morrer logo ou não. Então, primeiras coisas, primeiro eu quero mudar. Então, eu tenho que ter... Deixa eu ver. Todos os meus vassalos, conde ou acima, tem que gostar de mim, né? Tem que estar positivo. Ou, né? Tem que estar impossível de fazer alguma coisa. Ah, meu filho. Esse cara. Esses aqui são mais problemáticos. Tá, essa condensa aqui, ela pode ficar muito bem embaixo de outra pessoa. No caso, isso aqui pertence a quem? Prima, eu e eu. Hum. E essa condensa aqui, tá. Essa aqui, ela poderia ficar embaixo. Meu fi bastardo. Transferir vassalagem. Essa aqui que me odeia. Pronto. Resolvemos esse problema. Agora, tem um do cão ali que vai ser foda de resolver. Vamos ver aqui. Vassalos. Opinião. Tá, ela já estava ruim, né? Cadê? Não está muito organizado esse negócio aqui, não. Ó, meu conno, meu filho aqui. Esse aqui. E esse aqui. Esse aqui está quase acabando. Com o tempinho, ele já fica positivo. Preciso arrumar, então, este e este. Esse aqui, como que eu posso fazer, meu filho? Inclusive, Bloodlines. Isso é filho do William. Provavelmente, porque você tem uma McLean fraca nas minhas testes. O que você me odeia? Por que você me odeia tanto? Obrigação. Não tem McLean, que era o reino da Inglaterra. Ambicioso. Que é ruim. E rumores. Ah, espalharam rumores sobre mim? Tem chance de matar esse cara? 179%. Eu tenho, viu? Então, eu posso fazer um plot dele. Para ver se a gente elimina o problema logo. E vamos apagar aqui, ó. Você... Para revocar, não. Send Gift. Meio careiro, viu? Então, eu preciso matar ele logo. Beleza. Tá. Isso aqui a gente vai resolver, então, o problema desse cara. Esse aqui, ó. Esses três aqui, provavelmente, eu resolvo com um simples presentinho. Então, meu filho, send Gift. Você... Send Gift. Você também está chato. E você... Bom, posso até colocar um presente. Até porque é barato. Pronto. Vamos ver. Virar um poeta? Isso aqui vai aumentar a minha diplomacia. Tá. Vamos ver se resolve o problema. Ah, legal. Eu tenho câncer. Cara, eu não tenho tempo para resolver... Para ficar brincando com esse negócio. Vamos ver, então. Só falta você. Se eu tivesse um presente, daria quanto? 38. Tá. Falta o quê? Título honorário. Cupbearer. Não, teria que remover. Ah, como fazer? Pacto de inogressão? Vamos ver se melhora. Câncer, não. Faz algo que você sabe que está fazendo. Estou me sentindo melhor. Ainda está meio do... Menos dois. Posso fazer um casamento? Alguma coisa contigo? Uma filha sua? Ai, ai. Menos dois. Vamos ver se isso aqui vai subir com o tempo. Foi leves. Reino curto. Menos um. Tem uma clan no título. É de leves. Não tem, né? O reino curto que vai diminuir para menos um. E o... Costumes nobres. Esse aqui vai dar mais... Dois de opinião de vassalos. Vou pegar esse negócio. Nunca pego. Mas nesse caso, me vi forçado a pegar. Fechou. Beleza, beleza, beleza. Agora a gente pode mudar a sucessão. Vamos colocar, então, primogenitura. Porque todos os meus outros reinos também estão em primogenitura. Então... Beleza. Mudou aqui. Então, ó. Ignate, cognate, primogenitura. Vamos ver a Inglaterra. Ignate e leão. É a mesma sucessão para os três. Inclusive, eu poderia até mudar alguma delas se eu quisesse, né? Livremente aqui. Ah, Inglaterra, por exemplo. Inglaterra não, porque eu não reinei o suficiente. Mas leão eu poderia mudar, por exemplo, de modogenitura. Eletiva e tal. Posso fazer o que quiser aqui, mas não vamos mexer. Eu posso mudar também a investitura. Free. Realm. Tá, já tá bom. Permitida a declaração de guerra. Tá, tá, tá. E eu posso, inclusive, mudar a lei antes de morrer. Deixa eu ver o oponente. Se a galera não ia curtir. Mudar aqui a taxa. Para os burgueses pagarem mais. A igreja. A igreja podia ir para o lado do militar, porque ela, às vezes, paga para o papa, né? Isso não é muito legal. Deixa eu ver se tem alguma lei, lei mesmo. Centralização. Aumentar o meu poder? Tem 1.7. Hum. Uma galera aí ia curtir de aumentar nosso poder. Ou revocar o título por motivos religiosos. Tem uma galera. Raimundo Mendes e o Mar. Se eu conseguir trazer os dois aí... GG. O Mar. Posso colocar. Cadê? By Favor. E... Raimundo Mendes. Era ele? Bom. Posso também colocar outra pessoa que me ama mais? 18. Não é ruim. Faz aí Statecraft. E eu acho que já, por default, ele já vai... Já vai estar do meu lado, né? Então, vamos ver. Sim, agora eu só preciso da opinião aqui do Omar. Apoio do Conselho. Beleza. Vou mudar. Vamos, meu filho. Votem logo. Beleza. Então, pronto. Agora, religiosamente, a gente pode remover o título de qualquer pessoa aqui no reino. Então, se eu pegar um muçulmano, alguma coisa, a gente pode dar um creu ali. Inclusive, deixa eu ver uma coisa. Esse título aqui, eu acho que ele segue a regra da coroa, né? Então, no caso, se tiver alguma coisa aqui muçulmana, eu acho que ele pode... Tem aqui, ó. Tá vendo o redondinho? Muçulmana. Eu acho que ele vai poder começar a remover, né? Revocar. Esse cara aqui, então, também, primogenitura, né? O meu primeiro filho vai ser o rei. No caso, então, teoria poderia, né? Mas eu não quero legitimar esse bastardo. Ele não é muito bom. Ele é focado no quê? Uma educaçãozinha meio de bosta. É, no geral, ele não é muito bom. Posso legitimar esse cara aqui? Do que Jean. Então, a rainha não vai gostar muito por 20 anos, né? Tudo bem. Você é legítimo. Meu segundo filho. E... A filha que ele tem vai contar como de outra dinastia? Rapaz, conta mesmo. Do não sei o quê. Ela criou uma casa nova, né? Pra filha. E agora, os filhos, a partir de agora, vão aparecer, ó. Inclusive, tá dando de amamar pra criança. Tá, eu virei estressado ou perdi estressado? Perdi estressado, beleza. É, então tá, né? Tenha mais filhos aí. Vamos ver se finalmente vai aparecer algum... Algum legal. Mas você vai ser filho da minha casa, então... Só não gostei desse talinho aqui, né? A gente tem que resolver esse negócio aí sem que der. Deixa eu ver se tem algum bretão aqui que dá pra remover também, resolver. Um ano de idade. Guardião. Gostaria de colocar... Eu. Pega aí. Vou te ensinar a ser português. Tá, ele quer... Tá, o que é isso aqui? Nos últimos meses, a Elfwine... Teve determinação nos estudos de linguagem, agora quer estudar os ancestrais do meu povo. Tá, esse aqui é o meu outro carinha que tá aprendendo comigo como ser português, né? Então eu vou encorajar isso pra ver se ele não vira português mesmo. Beleza? Esse moleque aqui veio aqui também. É bem bacana, né? E permissão para mudar o foco para herança, né? Então... Beleza. Então ele vai aprender a ser português também. Então assim a gente vai desinglezando ali a Inglaterra e portuguesando a Inglaterra, né? Colocando alguns dos carinhas aí com a nossa inclinação. Deixa eu ver como que eu tô. Guardião. Então o outro ele... Ah, virou português, rapaz. Boa, boa, boa. Agora eu já posso colocar. Cadê? Ah, ele já é... Nossa, ele já é o Duque. Então resolvemos já. Ah, transferir vassalagem. Sai em Guardian. Vamos procurar então um outro aqui. Já que ele já aprendeu como ser português. Vou botar, sei lá, um poderoso. Norman, German, Itália, Noruega. Tem um português aí que manja dos Paraná. Ela tem esse bispo aqui. Não, tá velho pra caramba. Ah, 32 anos. Bom, vai lá ensinar. Certo? E antes que eu morra, eu gostaria de fazer uma guerrinha aqui. Declare War. Olha, War por Seville. É a primeira reconquista. Inclusive, eu vou fazer uma guerra de reconquista. Apesar de que... Não sei se vale a pena. Porque junta tropas por dois anos depois do ataque. Eu tenho câncer. E câncer não é muito legal. Vamos fazer uma Holy War normal? Você viu? Ó, tem dois caras que viriam. Emirado de Múrcia. Espero que não seja alguém grande. Quem é esse cara aqui? Ah, ninguém liga. Tá, dessa vez vai vir umas pessoinhas a mais. Holy War. Deixa eu ver se eu... Tem chance de fazer uma aliança, alguma coisa. Não, né? O que eu posso fazer é exigir uma excomungação. Vamos ver. É, os parentes dele não vão gostar muito. Mas dane-se. Tu tá excomungado. Vamos usar o Papa aí só pra enfraquecer o Sacro Império, porque ele tá muito forte. E vamos lá. Você viu? Vou chamar aí a galera sem que der treta. Venha. Venha. Provavelmente vai começar a juntar um monte de gente ali. Então a gente tem que terminar essa guerra aí o mais rápido possível. Junta e junta. Vamos que vamos. E ali eu vou ter que trazer depois de barquinho. Tá. Concordamos, Papa. Você excomungou o maluco. Inclusive. Ah, request claim. Dutch, Dutch, Dutch. Não dá pra pegar nenhum reino, né? Acho que não tem reino, na verdade. Não, teríamos no caso, né? Bom, vem pra ganhar 18 mil tropas. Você pode levantar. Eu posso levantar 15 mil. Tô me sentindo um sacro imperador já, hein? Mas no caso é porque nós somos amados demais pelo povo, né? Pelos vassalos. Então eles estão me dando bastante tropa. E fora isso, eu não sou grande coisa não. Talvez porque eu sou cruzado, né? Crusader. No caso, eu não tenho 20% a mais de coisa. 11 mil tropas. 11 mil tropas. A granada já entrou aqui na zoeira. Olha. Tem que juntar uma galera, hein? E Nuno e Guilherme viram amigos. Tá. Vamos fazer amizade. E aqui tá juntando a galera. Junta mais um pouco. Tá. Eu não vou me isolar no meio de uma guerra, filho. Pode esquecer. Um santo nos céus. Ah, Guilherme. Um cristão exemplar vivendo uma vida pior. É, piedade moderada e tudo mais. Guilherme, o apóstolo. Ele foi santificado, né? Canonizado. Uma inspiração verdadeira para todos nós. Quem que é esse aqui? O apóstolo de Toledo. Ah, mas ele morreu. Morreu 20 de setembro de 1095. Olha, então depois de morto... 1095. Ele morreu faz tempo. E ele foi canonizado. Santo, Guilherme, não sei o que. Inimigos... Ah, inimigos religiosos. 10%. Opinião. Converte mais rápido. Bastardos não herdam. Bloodline ativa. Passa por pai e por mãe. Que interessante, cara. Que interessante. Santo Gullien. Tem algum descendente vivo? Tem. Duque de Toledo. Ah! E aí ele já tem a Bloodline, né? Deixa eu ver esse cara. Ele tinha quanto aqui? Não mostra na Pite as coisas. Morreu de lunático. Estressado. Great Pox. Santo. Opinião da igreja. Mais 100%. Tá, então se você for canonizado enquanto você está vivo, tem um puta modificador. No caso, não tem ali. Mas interessante. Mais uma coisa para tentar colecionar aí uma Bloodline da hora. 13 mil ali juntando e crescendo. Enquanto eu estou juntando minhas tropas, os caras também estão juntando as deles, né? Eu estou ficando com bastante medo disso. Vamos mandar a galera vir para cá, se possível. Olha, 9 mil. Nossa, França finalmente está virando gente de novo. Chega aí, França. Manda os caras aqui para baixo. O que você está fazendo? Está juntando tropas, né? Espero que você esteja juntando as tropas. Tá, esse cara aqui está parado. Nossa, todo mundo morrendo. Parece a peste negra. Está horrível ali em Inglaterra. Vamos lá, o coisinho. Acho que dá. 9k. Olha, 2 pontos. Nossa, velho. Vamos para cima logo. Eu também não vou poder fazer um flanco só de 1.600. Senão vai ficar muito, muito fraco. Mas a gente vai colocar eles no meio da zoeira. Vou estar no centro aqui. Vou precisar de bons guerreiros, hein? Deixa eu convidar uma galera. É, não tem muitos guerreiros santos para mim trazer. 16 mil, velho. Nossa senhora. E a França lá, né? Com o dedo naquele lugar sem fazer nada. Traz aí uma galera. Sei que eles vão sofrer com atrito, cara, se eles vierem para cima. Não tem como ter 20 mil tropas ali sem atrito. Não é possível. Chega aí, fi. O comandante tem um aqui que está bem zen. Não tem nada demais. Então, vamos pegar esse aqui. O Nildin é o que mesmo? Defesa de moral e defesa. Legal. Vou ter que ir para cima dos caras. Com 10 mil, eles vão espalhar. Com certeza. Puta merda. Estão fazendo assalto. Bom, o esquema vai ser esperar um pouco, né? Deixar eles fazerem os assaltos deles. E aí a gente vê o que vai ser feito. Tem aqui o centro da cavalaria. Tá, seria esse o cavaleiro. No flanco aqui nós temos um... Deixa eu ver. Flanker. Flanker é mais quando vence já. Antes de vencer não tem muita vantagem. Mas ok. Pega ele. E você está com o organizador e tal. Beleza. Esse lado que tem mais... É a mesma coisa, né? Bateria pesada. Beleza. O cara vai com tudo, mano. Está nem aí. Mas ele está gastando. Ele já gastou mil. Vamos segurar as pontas aqui. Está vindo mais uma galera. Segura as pontas. Segura as pontas. Vem para cá. Deixa eles perderem. Pagar um guarda para matar o duque. Que não vai com a minha cara. Ou... Comprar vários guardas. Comprar um guarda aí, filho. Como é que está o Siege ali? Acho que ele vai fazer o assalto logo, logo, hein? Aqui pode baixar. Está vindo mais uma galera, né? Os franceses estão... Fazendo burufas. Como é que estão os lados? Holy War... Beba... Lá, 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 lá. Não tem nada. Opa! Saiu uma galera. Se juntar a galera aqui, acho que dá, hein? Vamos ver. Aqui tem rio para onde? Coimbra, Lisboa, Merida... Nossa, velho. Cáceres tem? Coimbra... Não, não tem. Então aqui daria para fazer. Vamos lá. E aqui, aqui. Venha. Tá, revelou o meu plano. Não foi muito bom. Ah, 90% de chance de ficar estressado. Ou aumentar a... Ah, vai, dane-se. Você vai morrer logo mesmo. Ah, não. 16 mil. Será que eu arrisco contra 16 mil, cara? Será que eu não sei quantas... Qual, né, a força dos caras que estão fazendo esse negócio. Se eu deixo, eles também... Hum, tá vindo uma galera. Com 18 eu não arrisco, não. Vem logo, criatura. E vocês? Vem ou não vem? O cara tá indo para Holândia para... Ah, ele está fazendo uma guerra. Atacando. Não sei o que. Ah, legal, cara. Valeu por declarar uma guerra agora. Era isso que eu precisava. 15 mil eu ganhava. Hum... Vamos ver o que esse cara vai fazer. Ele vai sair. Quando ele travar o cadeadinho, eu vou para cima. Travou. Bora. Eu acho que eu ganho. Eu acho que eu ganho, mano. A gente tem tropa pra caramba. E eu tenho bons generais. Tenho uma retina da hora. Deixa eu ver. Estou perdendo no meio, que é onde está a minha retina. Estou ganhando esse flanco. E estou perdendo esse... Nossa, vai ser um... Vai ser lavada. Nossa, foi uma lavada. Ai, ai. É. Matou um maluco ali. Mas perdeu a treta. Perdeu o feio, inclusive. Comandante. É, pessoal. Tomamos naquele lugar. 3 mil vazando. Talvez dê pra correr aqui rapidinho. Dar um creio nesses caras. Antes que os outros... 12 mil vindo. Vamos ver se a gente fica aqui no canto. Ou se posso até tentar pegar ali de volta. Eu acho que essa Holy War não vai rolar, galera. Holy War... Saber que eu devia ter atacado o leão. Leão ia ser mais fácil. Holy War, os caras se juntam aqui. O muçulmano é muito mais forte aí. Até agora é mais forte que... Né? Que os cristãos. Então... Ah, legal. Estão vindo. Show. Corre, velho. Ainda bem que eu tenho... Né? Um negócio de velocidade. Vamos ficar por aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Tá. Nossa, na banca. Sem atrito até agora. Beleza. O cara tá saindo. Vamos ver se a gente pega os 3 milzinhos. Uh, não pega. 9 milzinhos. Eu acho que tem 2 mil ali querendo fugir. Vamos pegar. Tá, vamos meditar. Se eu for... Depois eu tomo logo em seguida. Eu tenho 10 mil tropas. Ele vai cruzar um rio. Quanto tempo eu tenho se ele fizer? Se a arma vai chegar... 24 dias. 24 dias. Eu tenho 1 dia. É isso mesmo? Não. 22 de maio. Ah, ele vai... Quando ele vai alocar o movimento. Mas talvez ele tenha. Vamos ver. Ele ainda vai alocar daqui a pouco. E a gente tá quebrando eles. Acabou a regência. Virei diligente. Beleza. Ai, droga. Foi bem na hora. Bem... Faltava um dia, cara. Um dia. Comandante, preciso de mais um. Tá morrendo esse cara aqui arrudo. Tá vindo. Ai, 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 ai. Caraca, velho. Ganhamos. Ah, minha curtir. Você quer virar ambiciosa? Não. Vai aprender sozinha. Beleza. 20. E tá vindo um cara aqui. Mais um, né? Pra... Pra... Pra fatiar os caras. Boa. Beleza. Nessa brincadeira aqui, então. A gente vai... Pá. Pegar de volta minhas terras. Pá. Pegar aqui. Pá. Pegar ali. Tem 2 mil ali pra dar o War Score também. Vamos fazer esse negócio. Aqui embaixo nós temos 700. Dá pra dar. O negócio. Deixa eu ver se ele vai... Opa. Tá. Vamos passar por aqui. Porque aqui ele não vai conseguir fugir. Filho da mãe. Gostaria de pegar isso aqui de volta antes que fique muito zoado. Ô, franceses. Cheguem mais. Estamos precisando da sua ajuda. Vou começar a fazer esses de ali porque senão eu vou perder. Na verdade é aqui que eu preciso. Preciso pegar as teias do cara. Senão a gente não vai... Opa. 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 Senão a gente não vai ganhar o War Score. Lembrando que o objetivo é isso aqui. Não é defender. É atacar. Beleza. Paulo, o Nenos, cara. Beleza. Deixa eu vir. Tem o riozinho pra ajudar. Defesa. E aí? E aí? E aí? Começou a treta no meio. Pior que treta não é muito boa pra mim, viu? Aí. Quebrou. Boa. Boa, 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 boa. Meio da baimê, galinha. Tá. Levou uma achada na cabeça, mas morreu matando um monte de gente, né? Cara, esses caras morrem pra caramba aqui, viu? Cara, para de vir, gente. O que é isso? Beleza. Meu prisioneiro novo. Ok. Ainda dá pra dar uma liberada aqui? Dá. Vamos liberar aqui, rapidão. Tá positivo, hein? Apesar de eu não ter capturado ainda nada. Beleza. E aqui também. Mais fundos do Spymaster para entrar ali e matar o... Ah, pra gente se defender, né? Então, vamos lá, mais Spymaster. Faça fundos aí pra defender. A gente plots. E vamos começar a pegar aqui a região. Senão, isso aqui deve estar dando more Scorps, cara. Ó, 7.5%. Só porque eu ainda não capturei nada na região. Ah, aqui tem mil. Cara, até dá pra fazer... Se... Opa! Com ele chegando aqui, a gente faz... Assalto facinho. Vamos lá, esperar um pouco mais. Deve estar caro isso aqui. Ah, nem tanto, viu? Já vi mais caro. Venha. Venha, França. Sabia que podia contar contigo, mano. Valeu. Aê, rapaz. Começando a pegar. Vai. Só vai agora. Ih, aqui até dá, mas... Não é dos melhores? Não tem mais fácil aqui, não? Tem. Mil. Beleza. Pega ali. Ó, mais dois mil franceses chegando. Tem uma galera aqui que resolveu ficar pra fazer Siege. Não culpo eles. Deixa eu ver. França. Chega aí, meu filho. Tô precisando de ti. É, agora eu não consigo fazer Siege, né? Avançado nem aqui, nem ali. Bom, dane-se. Se quiser, consigo, né? Só que eu vou perder gente. Perdi quase mil aí nessa brincadeira. Ah, maravilha. Mouse sem pilha. Ok. Continue. Tá, aqui não vai dar pra gente fazer, né? Aquele negocinho de jeito nenhum. Aliás, não tem nenhum lugar que eu fico confiante na que daria. Então, vamos ficar de boas. Inclusive, ele já tá refazendo a guarnição. Então, tá de boas. Deixa eu reconstruir aí que a gente vai tomar. Nossa senhora. Mano, achei que a gente ia tomar, né? Naquele lugar. Andalusian Liberation Revolt. Eles são cristãos, voçomão? Ih, rapaz. Sucessão. King Nuno morreu. 71 anos de câncer. Ele era inspirado, ele era conhecido como um inspirado e insightful, como que seria, sábio, poeta, talvez? É, tá. Ele deixava a corte, né? Feliz e tudo mais com seus lindos versos. Alguma coisa assim. Então, Pretender, se tem uma galerinha aí que tem alguma claim ao trono. Vários tronos, na verdade, né? A Inglaterra e tal. Beleza. E aí, o King Nuno II. É, reconhecido. E... Reconhecido, né? Em terras distantes e tudo mais. Longa vida ao King Nuno II. Então, deixa eu dar uma olhada. Eu tenho muito... Eu devo ter um Ducada a mais. Eu tenho, não? Não, não tenho. Dutileon e Porto Cali. Muito bom. Eu... Estou com uma graninha aqui. Já tem... Nossa, ele já tem um... É, um prestígio bom. E uma pait decente. Interessante, interessante. O que ele faz da vida? Ele estuda. Ele já fez o laboratório ou não? Recrutar um médico. Preciso. Organizar a cerimônia de coração. Acho que a gente tem que estar em paz, né? É. Tem que estar em paz. Fazer o Smith. Vou aproveitar aqui agora. Estou vivo. E eu quero fazer joias. Fazer um livro? Também dá, viu? Mas e o laboratório, cara? Você já fez? Deixa eu ver se ele já tem. Suelen. Guard dogs. Scholarship. Unlocks. Build do observatório. Hum. Bom, o que eu quero fazer é ter um herdeiro. Nosso primeiro objetivo é aumentar a fertilidade em 20%. É um bom objetivo. Inclusive, minha esposa chegou aos 40 anos e não teve mais um FII. Caramba. Request Divorce. Request Divorce. Não. Porque ainda não fui coroado. É. Eu estou com um problema aqui. Ela não pode ter filho. E eu não estou curtindo essa ideia, não. Ela tinha um sangue bom, né? William the Conqueror. Mas se não pode ter filho, não pode. Deixa eu ver aqui. A chance de matar vai ser muito baixa. Estou achando que eu vou ter que fazer um ilegítimo. Porque não tem muito jeito. Vamos mudar o Focus aqui para a Sedução. Às vezes, né? Ajuda até a fertilizar ela. Mas... Cara, você passou 30, sei lá, quase 20 anos aí, uns 15 anos e não conseguiu ter um filho. Que vergonha. Vamos lá, então. Procurar alguma candidata. Pronto. Convidei umas possíveis futuras waifus aí. Vamos ver se elas vão vir. Pô, eu quase termino aqui. Boa. E os caras estão vindo, finalmente. Ih, rapaz. Treta ali, hein? Rapidão. Pá. Chegou. Beleza. Eu, aparentemente, estou no campo de batalha, né? Se eu morrer, vai para o outro... É. Não, não, não. Eu não posso me arriscar desse jeito. Tenho que ficar reinando na paz. Ah, o que é isso aqui? Tem gente querendo me matar. Deixa eu ver. Plots conhecidos. Ó. Minha irmã quer me matar. Olha só que legal. Minha irmã é causada com o rei da França. End plot. No. Ah, que bom. Show de bola. Maravilha. Maldita. Tá. Tem um místico germânico nas fronteiras. Ele pode ser o meu médico. 10 de learning. Não, cara. Valeu. Valeu, mas eu passo. Ah, deixa eu ver aqui se eu acho um melhorzinho aqui. É o nuco da corte. Pode ser meu meio irmão. Você é o nuco, fi? Vixe. É, aquela ideia de ter duas linhas de sucessão meio que foi por água abaixo agora. Tá, meu irmão. Você vai ser o nuco da corte. E tá o pai e tá o filho, né? Quem vai ser o médico? Wicked Priest. Ah, esse padre aqui não é apropriado pra posição. Nossa, meu duque aí virou um padre zoado, cara. Caramba, ele faz coisas depravadas, parece. Talvez seja satanista. Perigoso, perigoso. Quem que é aí? Tem alguém com... Scholar. Pedro. Vamos lá, Pedro. Quem vai ser o meu regente? Meu irmão. Quem vai ser o bobo da corte? Ninguém. Master of the horse. Pega aí o cara da coisa. Beleza. Acho que não tem muito mais coisa, né? Tutor da corte. Quem que tem o melhor atributo? 24, 23. Aqui tem dois de... Acima. Alguém que tem... Ó, tem que ter essa treta de inteligência. Ou alguma outra. Tipo essa aqui, ó. Tem três negócios. Nossa, essa é muito perfeita, cara. Essa vai ser a tutora da corte. E a possível wife. Steward. Duque. É, esse aqui é o meu irmão capado, né? Bom, capado, você é menos ruim nessa posição. Então pega aí. Aí de militar eu não tenho ninguém. Cara, no caso eu posso trocar, já que não tem ninguém de bom mesmo. Então... Vai pra marshal. Esse cara aqui, meu chancellor. Cara, é steward, né? Não é bom. Eu fiz macaquinha. 22. E se eu posso mudar ele de novo? E aqui no meu conselho, né? Como advisor eu posso colocar alguém. No caso não tem ninguém que queira, né? Que precise estar ali. Que seja muito poderoso, né? Vassal. Tem ela, mas como ela... Ela não precisa necessariamente. O que eu posso colocar é... Por exemplo, você ou alguém, tipo você, pra garantir que não vai fazer caca no conselho, né? Deixa eu ver. Duquesa. Vai, Duquesa. Parabéns. Não enche o meu saco. E... Fica aí de boas no conselho. Posso mudar aqui? Posso. Centralização. Se as mulheres poderiam aumentar. Tem três pessoas que já apoiariam facilmente. Já podia fazer isso aqui de cara, né? Obrigação. Deixa eu ver. Um, dois. E tem o Bispo Payo. Esse pau posso aumentar. Olha o dos burgueses aqui, pro lado. Hum... Bispo Payo. Deixa eu comprar seu favor aqui. Vou botar aqui. Pá. E... Opa, opa. Olha o cara fazendo Shenaringan. Beleza. Comprar o seu favor. E... Deixa eu ver aqui rapidão. Nós vamos aumentar a quantidade de tropas. Hum... Eu não venho, filho da mãe. Como assim não decidido? Bishop Nuno. Bispo Payo. Fio da mãe. Esse aqui já estava. Droga. Me ajudando a maionese ali. Como é que está aqui a treta? Cobrando pau. Pau. Conta o seu suporte. Beleza. Vou passar uma lei. Mais tropas dos meus vassalos feudais. E que isso? Por que que você está saindo mesmo? Se mal me pergunte. O que você está fazendo? Tá. Essa aqui é... Baixo de 25 anos, eu acho. Confesso, amor. Deu certo. Vamos tentar engravidar outra das que eu chamei. Então temos aqui na curte. Deve estar lá embaixo, não é você? E a gente... Ajeitou sedução. Hum... Aqui, ó. Tem uma que tem quick. Então vai tu. Dirlslaura. Uma facção poderosa. Sente poucos. Edward, é Edward, é Edward, vamos chamar de Edward para a Inglaterra. Tem alguém querendo colocar ele, hein? Vocês estão muito fortinhos aí. Aí, chegando para dar um pau nos caras. Pô, acabou. Força de demandas. Pegamos aqui, você vira, boa. Inclusive aqui, putz, fizeram uma cidadezinha, velho. Não, aqui era para ser a capital, The Chosen One. Ah, vai ter que ser Lisboa. E se eles não construírem uma caca ali também? Porra, velho. Sério que vocês fizeram isso? Construir uma cidade ali? Tá, isso aqui faz sentido essa vila ser um centro comercial. Posso até criar uma república mercante no lugar, olha aí. E deixar ela florescendo e tal. Acho que não vai ser ruim, não. Mas o que é deprimente é? Deixa eu ver aqui. Vou pegar... Essa cidadezinha aqui. Criar o vassalinho. Raimundo. Vamos ver, você é bom de coisa? Você é bom, bom mesmo? Você é ambicioso, não gostei. Vamos pegar outro. Retirei o vessel. Beleza, inclusive vou deixar isso aqui de capitão. Dá não? É, dá. Se eu botar ele de líder de Sevilha, dá. Como é que ficou tudo horrível? Tá. Esse aqui é um legal militar, também ambicioso. Porra, velho. Vamos ver esse negócio. Opa. Tá, vou pegar o maluco ambicioso. Deixa eu ver. 13 e 14, né? E o outro era... E 2 e 5. Ele não é muito bom pra fazer dinheiro. Mas pro resto, rapaz... Bom general e tal. Bravo. Tem... Certos pecados que me preocupam um pouco. Esse aqui também, né? Pecaminoso. Hum. Vou pegar você, então. Vou te dar o título de County de Sevilha. Hum, vai precisar ter, né? A capital precisa ser na água. Agora que eu lembrei. Senão ele não faz a... República Mercante. Então vai ter que ser tu mesmo. Qual que é o nome daqui? Niebla. County de Niebla. Beleza. Parabéns. E agora... Kindle não. Ducado. Não, tem que criar o Ducado, né? Ou usurpar, sei lá. E usurpar. Embrirar de Sevilha. E aí, meu filho? Você... Vê aí o que você vai fazer com as terras. Para quem que você vai dar. O que que você vai criar ali, né? Fica tudo ao seu critério. Meus parabéns. Você é um grande Duque. Boa sorte com esse negócio aí. E agora eu vou voltar lá para a minha casa. Para me preparar para a possível... Revolta do Conselho. Conselho não. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu. E falou.